Eu não preciso fazer com que a minha mulher fique ao meu lado sendo obrigada. Eu preciso mostrar a ela que eu sou um homem de valor e aí sim garantir que ela perceba isso para que ela fale o seguinte, olha, essa pessoa é o que eu quero para a minha vida. É assim que funciona. A cobrança é maravilhosa. Maravilhosa porque deixa claro que você faltou uma responsabilidade de cuidar dela. Então ela vai te cobrar, cadê? Cadê aquilo que você me prometeu? Cadê as coisas que você me prometeu? Por que você não me deu o que prometeu? Ah, nosso relacionamento acabou e eu saí do nada. Eu preciso de alguma coisa, cobrança, cobrança. A cobrança nada mais é do que absorver um pouco da sua essência daqueles objetos. É uma fuga, é um jeito de estar mais perto de você. Porque foram conquistas específicas que vocês adquiriram juntos. Tudo bem, eu não vou entrar na linha do direito familiar ou de quem tem direito do quê. O que eu estou analisando é o comportamento. O comportamento de querer ter algumas peças particulares que vocês compraram juntos fazem parte de uma história. E essa história deixa muito claro que tem sentimento. Que a coisa, que a história, a relação de vocês foi positiva. Que ela queria viver aquilo. Que ela não queria te deixar. Mas por algum motivo ela te deixou. Porque você, de alguma forma, se perdeu nesse convívio. A habilidade de quem você era há tempos atrás mudou. Você era uma pessoa, lembra? No começo, quem somos no começo? Eu quero que todos reflitam aqui. No começo somos quem? Somos a pessoa que queremos desbravar o mundo. Eu quero aquilo, eu quero isso, eu consigo fazer, eu vou fazer. E deu errado aqui, não importa, eu vou seguir, eu vou dar a volta por cima. Não é isso que a gente quer? A gente quer isso. Só que tem um porém. Em algum momento da vida, a gente começa, sim, a adquirir essas coisas que a gente criou como meta. E vamos, em alguns casos, nos acomodando. Em outros casos, dependendo do treinamento que a vida fez com que você passasse, você vai em busca demais. Porque é assim a evolução. Mas dependendo da pessoa de qual você está se tornando, você começa a se acomodar. E se acomodando, você já não está mais cuidando da própria essência. É o tipo de pessoa que chega em casa, coloca o roupão, aquela camisa do deputado, sabe? Aquela camisa do deputado. A cueca já está furada. A calcinha também já está furada. Fique tranquilo, a cereza, que vocês também passam por isso. É, estou pensando aqui, né? Já usa aquela coisa mais desproporcional. Você não quer mais parecer sexy. Você não quer mais parecer uma pessoa atraente. Você está vivendo por viver. Você só chegou em casa. Você quer descansar. Eu dei uma pausa no vídeo para você entender. Você vai clicar no link agora. Vai baixar esse e-book sobre Reconquista. Valeu? Se inscreve. É gratuito. Isso afasta. E quanto mais isso vai ficando impregnado na sua vida, mais distante a relação de vocês vai ficando. Por isso que quando entra na fase da cobrança, que a sua ex começa a te cobrar sem parar, pequenos detalhes e até atitudes, principalmente atitudes, né? É porque ela precisa entender que de alguma forma ainda tem um breve comando sobre você. Ela precisa. Para ela, é muito positivo quando ela entende que ainda tem um pequeno controle sobre você. Por isso que eu falo sempre. Faça o deixa ir. Faça o contrato zero. A escassez é a chave principal da Reconquista. Por quê? Você precisa dar um espaço. Você precisa esperar que as pessoas se equilibrem novamente, né? Se ela está muito perto da vida, deixa ela pensar um pouquinho, deixa ela raciocinar, deixa a saudade curar. E aí vai baixar. É isso. É desse jeito. Não adianta ficar batendo de frente. Não, tem que ser agora, Jack. Porque se não, essa pessoa vai encontrar outra pessoa e aí os dois vão ter relações. Eu não vou admitir isso. Tudo bem, suave. É um posicionamento seu. Se não vai admitir, já arruma outro e segue a vida. É assim que faz. Por quê? Ninguém é de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Você não pode ter uma pessoa obrigando ela a ficar dentro do seu cercado, hein? Um relacionamento saudável, ele não tem cercas. Ele tem respeito. É muito diferente. Eu não preciso fazer com que a minha mulher fique ao meu lado sendo obrigada. Eu preciso mostrar a ela que eu sou um homem de valor e aí sim garantir que ela perceba isso para que ela fale o seguinte. Olha, essa pessoa é o que eu quero para a minha vida. É assim que funciona. Não vá pensando que o jogo é do seu jeito. Fazendo as coisas acontecerem sobre poder, comando, dinheiro. Nada disso. O dinheiro ajuda, ele beneficia. O dinheiro é maravilhoso. Mas se você usar para o mal, também vai colher maus frutos. Então, quando essa pessoa está na cobrança em cima de você, a melhor coisa que você tem que fazer é o quê? Saber conversar com ela. Levar, romper o ciclo da cobrança. Leve ela para o outro caminho. Quando ela te cobrar demais, converse com ela numa boa. Eu entendi o que você falou. Tá bom. Eu vou me organizar e eu vejo isso depois. Sempre colocando um posicionamento para depois. Por que não de imediato? Porque tem coisas que ela vai te cobrar que você não vai poder entregar de imediato. E a ideia é não entregar de imediato. Porque se você entregar de imediato, você está sob o comando dela. Você não tem que ter comando de ninguém. O único comando que você deve observar é o de Deus. O resto, irmão, é você aqui na Terra. Então, essa parte dela te cobrar e querer direcionar você a obrigar a fazer coisas que ela acredita que deveriam ser feitas. Cuidado, hein? Não é o caminho certo. É ali que você tem que podar e mostrar o seu posicionamento. Olha, eu não consigo fazer agora. Ou até mesmo o não. Olha, isso aí eu não concordo. Em outro momento a gente vai conversar melhor sobre isso. Mas não desse jeito. Quando você quiser conversar comigo, é uma boa. Eu vou estar aqui para te ouvir. Mas assim, um xingamento, essa coisa negativa, pode esquecer. Não estou pronto para isso e nem você merece isso. Até logo. Tchau. Você precisa mostrar com atitudes que é uma boa conversa. O que é uma boa relação. Aí sim, são as atitudes. Não entra na frequência. Se entrar, acabou. A relação mesmo. Não entra na frequência.